E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da Zona Leste. Somos criadores da medalha e título Cidadão Safado. Essa medalha só é dada a quem tem pendência jurídica, não é dada pra qualquer um. Não acredita? Digita no site do Google ou Youtube, título Cidadão Safado ou medalha Cidadão Safado. Se o seu candidato aparecer, é porque ele é safado. Você pode não acreditar na justiça. Você pode não acreditar em Deus. Vai acreditar em bandido? Somos caçadores de safados. E presta atenção nessa frase. O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. E aí E aí